Quase 370 prefeitos de São Paulo foram convocados pelo governo do Estado para assinar um contrato dando aval ao processo de privatização da Sabesp. E ao vivo, lá do Palácio dos Bandeirantes, a repórter Sabrina Pires tem os detalhes dessa reunião. Sabrina, boa noite. Oi, Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, essa reunião é uma das principais nesse processo de privatização da Sabesp. Então, 306 prefeitos ou representantes vieram ao Palácio e votaram e nessa Assembleia foi aprovada a documentação, o contrato que, então, coloca a Sabesp privatizada para atender os municípios paulistas. Aqueles municípios que não quiserem participar têm essa possibilidade, precisa declarar e precisa fazer os acertos. Mas, então, agora esse contrato já garante que, a partir do momento que a iniciativa privada tiver mais da metade do atendimento à população, então, o contrato já garante esse serviço. Aqui também foi importante para criar o Conselho da URAI. Esse conselho vai tomar decisões e URAI significa Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. É um nómão para dizer, então, que vai ser o conselho de tomar decisões em nome das prefeituras e também de cobrar o que foi prometido em contrato. Esse contrato assinado hoje, inclusive ainda tem prefeito assinando esse contrato aqui, ele vai valer até R$ 2.060. A oferta pública vai ser feita dentro de mais ou menos um mês na Bolsa de Valores para ter aí um preço médio para oferecer para a iniciativa privada. Voltamos ao estúdio.